Olá! Na nossa dica de produto de hoje nós trouxemos para vocês conhecerem as toalhas que estão maior sensação que as toalhas bordadas com iniciais é com vários tipos de bordados muito rico que você possa conhecer e vim aqui na selva comprar. Então vamos começar por essas aqui olha só essas toalhas aqui ela vem uma toalha de banho esse aqui é um kit que a gente tem aqui na loja que vem uma toalha de banho e uma toalha de rosto e o interessante dessa toalha aqui que a gente tem um abecedário completo então você pode dar um presente né que seja no dia das mães no dia dos pais todas as datas comemorativas e também de presente de aniversário de casamento é um ótimo presente tá muito lindo as toalhas são em algodão com detalhes com cetim e elas são aveludadas o tamanho é o tamanho normal geralmente das toalhas né que 70 por em 40 e as toalhas de rosto é 50 por 70 então são as toalhas padrões e elas enxugam muito bem e como o dia dos pais está chegando é uma ótima sugestão de presente para você tá presenteando o seu pai ou seu amigo né ou algum parente seu né que seja pai que merece um presente especial essa aqui ela tem um bordado olha que legal de um lado do outro e tem a letra no meio é um bordado muito bem feito atrás o acabamento também é muito bom né nem para ver direito aí vem a toalha de banho ea toalha de rosto cada toalha é um bordado diferente então às vezes você pode vir aqui na selga falar mas não quero nenhum desses então se você tiver algum bordado que você queira fazer né e às vezes não encontra né você pensou criou alguma coisa diferente então você pode mandar para selga né para o nosso e mail né que é o selga arroba selga ponto com ponto br e mandar o que você gostaria a gente estará fazendo um orçamento para você e além de de toalha a gente pode bordar também outras coisas também em camisa em sacolinha para aniversário né para pano de prato o que você quiser bordar a gente bordo aqui principalmente toalha de criança né para escola a gente também faz esse tipo de bordado na toalha então olha que coisa mais linda esse daqui é um bordado com a linha dourada olha só na cor dourada e aqui o interessante nessa letra o diferencial é que aqui dentro dessa letra ela é bordado em feltro olha que coisa mais linda no branco às vezes não destaca muito mas se você colocar numa uma toalha de outra cor também vai destacar então essa aqui tá muito linda muito bem feito bordado temos essa aqui também no verde com a coroa olha que legal então tá uma coisa muito linda essas toalhas aí aqui nós temos na vermelha então cada desenho tem um diferencial aqui também olha só na bege a gente que gosta de coisas mais discreta então bege fica muito bonito e muito discreto também todas vem uma toalha de banho uma toalha de rosto aqui nós temos essa rosa que ela em alto relevo então rosa no rosa nossa tá tão discreto mas se você pegar no bordo bordado você vai sentir que ele é todo em alto relevo todo durinho olha que legal e muito bem feito então a preciosidade muito legal mesmo nós temos essa aqui também no rosa mais escuro né rosa antigo olha que legal também essa aqui o brasão que tem volta né e é de banho ea de rosto temos essa branca aqui que o nosso eu fiquei apaixonada com esse desenho olha que coisa mais linda também essa aqui também é alto relevo por dentro olha só que legal esse bordado aqui na própria toalha tá muito lindo você tem que vir aqui na selva para você conhecer esses bordados que tá maior sensação e todo mundo tá gostando né de levar porque hoje em dia às vezes é uma coisa assim que não você quer uma toalha bonita para dar de presente e às vezes você quer bordar o que é pintar mas às vezes você não encontra as pessoas até para fazer esse tipo de trabalho então você tem que ter a segunda opção então a selva tem pensado também nessa segunda opção é de você a gente ensinar incentivar as pessoas a abordar a fazer o artesanato a pintar mas também de ter o artesanato pronto porque às vezes você precisa de dar um presente então você vem aqui na selva a gente faz esse tipo de trabalho entrega e também nós temos esse daqui que é uma coisa mais linda que eu acho que lindo olha que apaixonada com esse porque ela é de casamento então aqui você pode escrever uma mensagem que seja de casamento ou que seja de aniversário ou também de batizado lembrancinha de batizado ou de internacional da mulher ou também natal então é muito legal você pode usar a criatividade é de que tipo de mensagem você queira fazer ou para empresa por exemplo em grande quantidade né que queria dar um presente é uma ótima sugestão de presente também esse bordado aqui nós temos a toalha de banho ea de rosto e aqui vem um desenho e vem a mensagem né aqui ao lado bom então fica um trabalho muito interessante então qualquer tipo de bordado que você precise você pode mandar um e-mail para selva que nós estaremos é respondendo esse e-mail fazendo esse orçamento para você por essas toalhas serem maior sucesso a selva resolveu fazer uma promoção então você pode comprar cinco toalhas e a sexta toalhas vai sair de brinde para você então essa promoção né por tempo determinado então você pode vir aqui na selva logo né comprar sua toalha tá chegando logo dia dos pais é uma ótima opção de presente de repente você junta né várias amigas né ou irmãs para comprar as toalhas e a sexta toalha vai sair de brinde então espero que vocês tenham gostado dessa promoção da nossa dica de produto de hoje e até a próxima